E aí galera, beleza? Vou fazer um vídeo aqui pessoal sobre cabo de vela eu comprei esse cabo de vela aqui pro carro do meu pai Santana ele pediu pra mim fazer a substituição das velas né, que o carro tava falhando e eu falei pra ele pai, o carro tá falhando pode ser muita coisa, pode ser pode ser vela pode ser cabo de vela, pode ser filtro de ar pode ser pode ser muitas coisas, a gente vai trocando aí, até achar o problema, mas aí no caso do meu pai aqui, a gente trocou o cabo de vela e resolveu o problema, foi selecionado eu vou ensinar você a estar fazendo a medição aqui, nos cabos de vela tô com todos aqui e eu vou fazer um passo a passo aqui medindo aqui rapidinho pra mostrar pra vocês como é que fazem é... gente, não tem lado positivo e negativo não tem lado a gente vai colocar aqui na escala de 20k 20k, ó é um sinalzinho da ferradura a gente vai pôr aqui sinal de 20k e aí a gente vai colocar um no borne aqui conforme o tamanho do cabo quanto maior ele for mais a resistência vai ser maior vamos medir aqui coloquei aqui positivo aqui dentro e o negativo a gente vai pôr lá dentro lá, daquele aquele borne lá dentro lá ele vai ter que me dar uma resistência aqui, ó lá esse cabo aqui ele tá com 5.58 ohms de resistência é o cabo maior vamos colocar o cabo depois desse que é o do quarto cilindro ó tá aqui vou colocar o negativo aqui e o... não, esse é o positivo desculpa vou colocar o positivo lá e o negativo aqui ele vai ter que me apresentar um uma escala esse aqui tá com pontos 5.54 um pouquinho menos que o outro mas tá tendo resistência ó esse aqui ele é o penúltimo do 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 menor que tem é o do segundo cilindro se eu não me engano ele vai ter que me dar uma resistência também, ó 2.3 o fabricante fala que a resistência das bobinas é de 4 a 8 ohms mas esse aqui tá marcando 2 mas é devido o tempo que já tem em uso entendeu ele quando ele vem novo ele vem com a resistência de 4 4.5 mas como aqui já tá em uso tá em 2 mas tá em funcionamento também dá pra usar agora eu tô com 2 aqui, ó tô com 2 aqui que eles já estão sem funcionamento não vai medir nenhuma resistência positivo aqui, ó positivo aqui no borne e lá dentro a gente vai colocar negativo ó tô mexendo aqui ele não me dá nenhuma resistência o carro por ser 2.0 por ser forte ele funciona só que aí o carro fica falhando entendeu se é um carro ponto zero o carro não consegue nem andar o carro fica falhando ó aquele aquele cabo menor que eu falei pra vocês vou colocar aqui ó positivo aqui dentro positivo aqui dentro ó e o negativo aqui ó lá dentro do borne aqui ó olha lá ó nenhuma resistência tá vendo gente eu tô com 2 cabos aqui ó 2 cabos com problema esses 2 aqui eles não tem nenhuma resistência aqui o fabricante ó desse cabo aqui ó é porque vocês não vão conseguir virem ó mas é 5k ó tá vendo fala que é 5k a NGK ela fala 5k né aqui ela marca mas na embalagem fala que é de 4 a 8 entendeu de 4 a 8 e esses 2 aqui eles não tá me dando nenhuma resistência já os outros já os outros 3 ó já os outros 3 eles já estão me dando uma resistência baixa mas tá tendo é porque que o carro tá andando porque ele tava com 3 funcionando e 2 não então era mais do que o suficiente né pro carro tá funcionando é e aí eu falei pra ele ó pode ser cabo pode ser vela pode ser filtro pode ser sensor map tem filtro de combustível que também influencia no falhamento é limpeza dos bicos tem tudo isso a gente vai fazendo passo a passo até chegar no problema é pessoal vocês gostaram do vídeo aí dá um like aí se inscreve no canal pra gente tá fortalecendo aí tá crescendo vocês gostaram do vídeo comente aí com os outros pessoal aí ative o sininho aí pra você estar recebendo os vídeos diariamente aí e é isso aí galera um abraço fique com Deus tchau tchau até o próximo vídeo tchau tchau galera tchau 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 tchau